Uma passageira da linha 6350 que usava uma boneca para conseguir viajar, sentada, foi desmascarada. A manta usada para cobrir o suposto bebê agarrou na roleta. Ela estava levando uma boneca na manta. Então todo mundo dava lugar para ela, neném e tal. Só que ela foi passar, a manta enroscou na roleta. O que aconteceu? Aí vira que é uma boneca. Olha isso. A cena inusitada foi registrada em um ônibus da linha 6350. O acontecimento ganhou o mundo depois de viralizar na internet. Uma passageira da linha compartilhou a história, dizendo Acabou de rolar uma confusão, porque tem uma mulher que pega o ônibus todo dia no mesmo ponto e está sempre com um bebê no colo. Até aí parece um relato comum, se não fosse o desfecho surpreendente, em que o disfarce foi descoberto. A farsa foi descoberta quando a mulher passava aqui pela catraca. A manta em que estava enrolada o falso bebê a agarrou no equipamento. E na mesma hora, todos os passageiros perceberam que se tratava, na verdade, de uma boneca. A passageira contou também na internet que os outros usuários não gostaram nada da história, porque sempre davam lugar para ela sentar. A linha liga as estações Barreiro e Vilarinho em Belo Horizonte. A viagem dura em média uma hora e meia. O ônibus geralmente circula bem cheio, principalmente nos horários de pico. A gente está cansado do dia de trabalho, então tudo que a gente quer é ir sentado, porque às vezes não tem lugar nem mesmo para ficar em pé, de tão apertado que fica geralmente. Rapidamente, a história da passageira com o bebê fake se espalhou entre os usuários da linha. Muita gente não aprovou a criatividade da farsante. Eu achei uma falta de respeito, né? Porque lá todos estão saindo para trabalhar, alguns estão indo para a escola e cada um tem sua responsabilidade. Então, eu acho que é uma falta de respeito dentro do ônibus. Até porque não era um idoso, não era uma gravidez, estava apenas fazendo gracinha. Rodney é motorista há mais de 15 anos. Ele trabalha na linha 6350 e ficou surpreso com o relato. Esse caso é um caso inédito. Está muito difícil de lidar com o ser humano, né? Então, tem gente para tudo. Para a especialista em segurança de trânsito, o acontecimento mostra falta de solidariedade e desrespeito à lei que prevê assentos preferenciais nos coletivos. É importante também ter um investimento em campanhas educativas mesmo. Há um tempo atrás, nós tínhamos várias campanhas que focavam nesse público e focavam nesse tema. Então, isso é importante para conscientizar as pessoas de que esse espaço é reservado e que é uma questão de solidariedade, de respeito, de empatia com essas outras pessoas.